Caso Ana Sofia, Ana Sofia desaparece 4 de abril, né, aí completando, já passando aí de 4 meses e a menina some e até hoje não se sabe onde se encontra Ana Sofia. E começa a grande luta, né, para encontrar a menina que ganhou, assim, um amor popular, vamos dizer que um amor popular, uma preocupação popular, né, aonde todos querendo aí descobrir, né, aonde Sofia se localiza. Um caso que realmente comoveu o Brasil e o mundo e chama muita atenção até hoje, né, a polícia tem o suspeito, né, o Tiago Fontes, aonde ele está foragido e a polícia, de certa forma, tenta achá-lo, que é o principal suspeito. Câmaras de segurança, é, fraga um vulto entrando ali naquela casa que reside o Tiago, a professora e sua filha. E esse vulto, é, peritos fala que é Ana Sofia, né, e aí começa toda a trama, né, toda a trama aí para buscar, é, para prender aí o Tiago Fontes, né, que para a polícia é o principal suspeito, o autor do crime, né, que fez algo muito sério com Ana Sofia. Então, Tiago Fontes desaparece e a polícia hoje faz um grande anúncio, né, na data de hoje, dia 6, dia 7, hoje faz um anúncio, né, porque até o presente momento a Ana Sofia está desaparecida, não sabe se ela está viva ou morta, né, a grande possibilidade de Ana Sofia estar morta. E na data do dia 6, né, aí vem um anúncio, é, porque até então não se acha, não se encontra aí, e o Tiago que está nessa foto, né, e a polícia coloca aí nos inquéritos, e o Tiago vira o homem mais procurado, o homem mais procurado aí da, do estado da Paraíba, né, até no documento diz que ele é um homem muito perigoso, então se tornando o número 1 mais procurado da Paraíba. Eu queria que vocês deixassem aqui a sua sugestão, o que é que vocês acham, né, se vocês concordam que o Tiago é o homem mais perigoso, é, ali da Paraíba, do estado da Paraíba, e o que é que vocês acham aí, é, da atitude das polícias, como é que vocês acham que a polícia está trabalhando, se vocês concordam da forma que, 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 que eles estão trabalhando, se a polícia, é, porventura, deixou algo a desejar, no caso da Ana Sofia, né, porque aqui, ó, a gente vai dar a nossa opinião, né, não é um canal de reportagem, mas sim um canal, né, de opiniões, um canal que, é, de grande engajamento, e que compartilha, muitas das vezes, com os sentimentos, né, de todos nós, que queremos aí, de certa forma, justiça por Ana Sofia, e a opinião aqui, do casal, do TV, do TV do povo, é que eu acho que teve algumas falhas, né, aí, né, né, sendo que, poderia ter sido evitado, né, e também quero fazer aqui um comentário, tá a foto aí, né, do, do advogado Guatsteli, aonde também o TV do povo, é, acredita, e também muitos ouvintes, muitos ouvintes, e que acompanham o nosso trabalho, e que acompanham o, 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 o canal do nosso amigo, acha que a dona Socorro perdeu a grande oportunidade desse caso, ter, aí, de certa forma, ganhado mais visibilidade e engajamento na plataforma, porque ela dispensa, aí, o advogado Guatsteli, né, aonde eu tenho certeza que a mídia estaria mais em cima, né, tentando, aí, resolucionar o caso, acredito que foi um grande tiro no pé, né, não tô falando mal da dona Socorro, de forma alguma, mas muita, muitas das vezes, é, pagamos pelas nossas escolhas, é que nem eu tava vendo, também, um vídeo da Rosalva, Moedas e Curiosidade, aonde ela fala que, é, 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 ela discorda, né, da dona Socorro, é, tipo, escolher um canal, né, que tá, visivelmente, ela escolheu a TV Arapuã, para tá fazendo, é, colocando, ali, a história dela, no caso, e, realmente, a gente concorda, também, com a Rosalva, porque são escolhas, gente, que, realmente, prejudica, a gente fica muito triste, mas, a gente tem que alertar, o que é que pode acontecer, e, eu acho que a dona Socorro, por último, é, ultimamente, está, é, de certa forma, aí, dando uns tiros no pé, né, não sei se por ingêniosidade, ou, né, ou, ou aconselhamentos errados, né, então, fica aqui a dica, para a dona Socorro, né, que venha tomar mais cuidado, venha ser mais simples, porque, eu acredito que está perdendo, aí, é, o interesse, o, o interesse popular, porque, por muitas das vezes, as escolhas, ela reflete, aí, na frente. Obrigado pelo carinho de todos vocês, e até o próximo vídeo.